PÍLULAS DE SABEDORIA Alô, os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da caridade, uma das maiores virtudes que pode ser adquirida pelo homem aqui na Terra. Paulo já dizia para os seus discípulos, 30 anos depois do Cristo, sem a caridade não somos nada, podemos ter tudo, mas se não formos caridosos com os nossos irmãos de luta, não seremos absolutamente nada. A caridade é uma virtude que está ligada aos nossos irmãos de luta, ao nosso próximo. Dificilmente seremos felizes se não formos caridosos com os outros. Quando conseguires plantar nos corações daqueles que te cercam a alegria, a paz e a caridade, a caridade dos outros te buscará. Aqui ou no além, onde quer que você esteja, a fim de implantar em definitivo a tua suprema aventura. Caridade, solidariedade e compartilhamento são três virtudes que se unem para enobrecer a alma do homem aqui na Terra. Caridade para com todos, inclusive para com os nossos inimigos. Perdoando, porque quem perdoa é muito mais beneficiado do que aquele que é perdoado. O perdão é muito melhor para quem perdoa. O perdão é muito melhor para quem perdoa. Obrigado.